Motoristas estão sofrendo com a situação precária da MT-249 em Nova Mutum, interior do estado. Por causa dos buracos, muitos caminhões acabam quebrando e o trajeto fica muito mais demorado, como você vai acompanhar nesta reportagem de Chico Telo. Veja aí. Desvia aqui, desvia ali, reduz aqui e reduz ali. É nesse ritmo que os condutores de veículos que trafegam pela MT-249 diariamente têm que se virar para completar o percurso desejado, pois a pavimentação há dias está totalmente comprometida. Um dos fatores que preocupa ainda mais os motoristas é o fato de não haver nenhuma manifestação das autoridades sobre uma possível recuperação. Recentemente, uma equipe da Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentação esteve no município de Nova Mutum apresentando às autoridades locais e à classe produtora o estudo para a transferência à iniciativa privada de quatro rodovias estaduais, entre elas esta, a MT-249. E pelo que tudo indica, só a partir desta transferência é que vamos ter um posicionamento sobre a recuperação. Enquanto isso não acontece, o sofrimento continua para quem trafega constantemente pela rodovia estadual. Precisamos que alguém tome alguma providência, né, porque não está fácil a coisa. Você vê, gastamos quase quatro horas de Campo Novo, a Nova Mutum, quase quatro horas de viagem. Sendo que é uma estrada que com duas horas você poderia fazer esse trajeto, né, duas horas, duas horas e pouquinho, gastamos quase quatro horas. Este é um dos pontos mais críticos da MT-249. Ao longo da pista, um grande número de buracos se formaram com o excesso de chuvas nos últimos dias. Para passar por aqui, os motoristas precisam ter muita cautela e cuidado. Alguns chegam a ser surpreendidos com o local. E aqui, todo cuidado ainda é pouco, o que causa uma grande revolta aos motoristas. Se arrebenta com tudo, olha o caminhonete aí, está arrebentando tudo, estoura pneu, né, você trabalha, trabalha o dinheiro, vai tudo para despesas, não tem jeito mais. Do entroncamento da BR-163 até o trevo da Libra, como é chamado, esse é o trecho mais danificado da MT-249. Aqui, conforme as imagens confirmam, os motoristas são obrigados a reduzirem a velocidade por completo, para não danificar seus veículos. Meses atrás, a direção de uma fazenda decidiu realizar uma operação tapa-buracos nas imediações desta rodovia. Mas como já era de se esperar, o trabalho resistiu por pouco tempo, até porque os buracos, na ocasião, eram tampados com cascalhos. Está uma vergonha, esse nosso governo que nós elegemos aí não fez nada, só está mexendo em negócio da Copa do Mundo e nós aqui fica a desejar, né.